Olá, boa noite. Ele é considerado pela crítica especializada como um dos melhores autores brasileiros de contos na atualidade. Com sua mais recente obra, intitulada Enquanto Água, este escritor gaúcho foi agraciado com o prêmio Moaciris Clear 2013. A publicação reúne 18 contos que tem a água como tema ou pretexto e é o quarto livro de contos do autor. Os anteriores são Se Soverem Pássaros, Dentro do Olho Dentro e Como Se Moesse Pé. Ele também é autor de A Parede no Escuro, seu único romance que venceu o Prêmio São Paulo de Literatura. Estamos falando do escritor Altair Martins, nosso convidado no Frente a Frente desta semana. Doutorando em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já venceu por duas vezes os prêmios Guimarães Rosa e Astorianos, entre outros. Martins tem textos publicados em Portugal, Itália, França e Estados Unidos. E no ano passado, foi finalista do Prêmio Jabuti como livro Enquanto Água. E para entrevistá-lo, contamos com a presença hoje dos jornalistas convidados. Carlos Moreira, repórter do segundo caderno do jornal Zero Hora. Ricardo Gruner, repórter do Jornal do Comércio. E Luiz Gonzaga Lopes, repórter do jornal Correio do Povo. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio. E também aos domingos, somente pela TVE. Boa noite, Altair. E antes de a gente falar sobre, enquanto, água e outros assuntos, gostaria de saber, esse interesse e esse gosto pela literatura foi despertado em sala de aula? Muito em sala de aula e muito por culpa de vocês também, da imprensa gaúcha, que dá um espaço para a literatura. Um espaço grande, considerando o tamanho da nossa imprensa também. E até a desproporção do nosso estado, para pensar em relação aos outros, a literatura aqui realmente é muito valorizada. E me dá muito gosto dizer que instituições públicas me levaram à literatura. Desde a escola, bibliotecas públicas, o trabalho do Instituto Estadual do Livro, que, sobretudo, acho que sob o comando do Assis Brasil, publicava aqueles cadernos de autores gaúchos. Por isso, me levou à literatura. E eu vim de uma casa que não tinha livros. E ainda na adolescência, começou a escrever, escrever, ler? Na adolescência, a interferência no teatro foi muito grande. Eu trabalhei como ator no teatro, mas também produzi alguma coisa, escrevia. E ali, acho que foram os primeiros escritos. Desde o período de escola, ensino médio, na época segundo grau, como a gente chamava, eu direcionei para essa ideia da escrita. E aí decidi qual curso é entre jornalismo, letras. Acabei optando pela letras. Me sentia mais confortável sabendo que ia ter que trabalhar em alguma coisa enquanto escrevia. E achei que me sentiria mais tranquilo dando aula. Acabei acertando. Pois eu queria que tu falasse um pouquinho dessa relação ensino, pesquisa e produção literária. Como o fato de tu seres um estudioso da palavra altera a tua produção, se facilita, prejudica? Como é que tu lidas com isso? Bom, eu adoro estar nessa confusão, na verdade, entre as atividades aí. Sinto apenas que o escritor sempre é um prejudicado na minha situação. Eu sou, digo assim, 95% das vezes outra coisa em vez de escritor. Embora esteja escrevendo constantemente. Até posso dar um testemunho aqui agora, que eu tenho certeza que eu tenho no bolso, algum escrito. Por exemplo, aqui, a minha escrita é assim, eu escrevo em cafeizinhos, vou anotando diariamente. A sala de aula é um laboratório muito forte. A sala de aula, ela me devolve muito do português vivo, né? Através dos alunos, através... Na verdade, a sala de aula é um liquidificador, né? Das coisas que acontecem também. Um liquidificador, eu digo assim, muito sincero, porque não tem mediação entre os alunos, o que eles falam, o que chega ao ouvido do professor. E o estudo da palavra, na verdade, eu não consigo ficar sem estudar. Eu sempre fui um curioso. Eu não tive, como eu disse, numa casa, elementos relativos a isso. E tudo que eu estudei, eu fui atrás da palavra, né? Recordo quando eu passei em letras, eu me lembro que eu tinha uma inocência total. Eu achava que eu tinha que dominar um pouco mais da língua. Eu fiz um intensivo sozinho, estudando português em casa. Então, eu sempre tive essa tensão muito grande com a linguagem, com a palavra. Eu sou fruto do estudo, assim, eu sempre digo, né? De onde eu saí, eu não teria porquê ser escritor, eu não tinha sentido isso, né? E através do estudo, dessa curiosidade quanto à palavra, eu acabei optando pelas letras, estudos de pós-graduação, e eu não posso parar de estudar. E por falar em curiosidade, nesse papel que está no seu bolso, a gente pode, pelo menos, saber uma frase, ou que conteúdo contém agora? Olha, tem uma... Já que mostrou uma roda de jornalistas, né? É, eu acho que é de um futuro romance aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Com primeira mão, só que é outra coisa. É outra. Não, não, mas é outra coisa, mas não a ver com a literatura. Aqui, inclusive, tinha um horário do nosso trabalho aqui. Tem uma frase dos nossos telespectadores. Um pequeno diálogo aqui, que são os dois personagens de um futuro romance. Já tem uma ideia mais ou menos bolada, né? E um deles é um personagem que tem algum problema. Estou achando que ele é esquizofrênico. E ele fala assim, eu tenho medo do bebê Johnson. E o outro irmão pergunta, por que é só um bebê? Ele me persegue. Mas ele não faz nada. Ele não fala comigo. É um bebê. Um bebê que não chora. Ele não tem assaduras. Mas não é só isso. Parece que ele tem saúde demais. É um bebê de propaganda. Sei disso. Vejo bastante propaganda. Mas não conheço ninguém assim, com tanta saúde. E surgiu aquela... Eu lembrei da minha mãe que falava, o bebê Johnson, o bebê Johnson. E aí, o meu personagem parece que ele tem medo do bebê Johnson. Ele é meio assombrado por esse bebê Johnson magnífico, né? Sem assaduras, com saúde demais, como ele diz aqui. É um diálogo que me surgiu hoje, assim, né? Pensando já nesses dois personagens, pela construção desses dois personagens. E me veio essa ideia. Mas isso aí é do material para o romance que não estou escrevendo agora. Existe um outro romance futuro. Esse material já é desse romance que inclusive antecipaste um... Não, não, não. O Terra Russa, que é esse romance, que deve ser em setembro, para mim, está fechado. E isso já está fechado. Isso aqui é um processo já de uma ideia nova. O que vai ser um romance? Pela primeira vez me veio a ideia completa, assim. Eu já estou com uma ideia no romance e estou naquela fase gostosa, assim, de coletar material. Eu achei interessante você ver. Os outros livros, eles não tinham essa... Quando vieram as ideias dos outros livros, elas não vieram com essa característica de uma montagem. Você fez o primeiro romance próprio? A Parede no Escuro não se produziu como um romance, então? A Parede no Escuro, na verdade, eu queria escrever um romance. Nasceu de uma intenção, vamos pensar assim, meio Roland Barthes. Eu quero escrever um romance, nasceu de uma intenção, só não saber como funcionaria, né? E chegou a ponto que eu não sabia se aquilo realmente tinha a dimensão de um romance. E o Terra Russa, eu não sabia onde ia dar. O Terra Russa foi o livro que eu fui descobrindo conforme ele foi acontecendo. E essa minha nova ideia agora, que eu estou pensando, dois domingos atrás, eu acho que me veio a ideia completa. Ela tem um ciclo muito claro. Sei que é um romance, sei os limites, sei onde começa, sei onde termina, inclusive. E eu estou na dúvida só da construção desses dois personagens. São dois irmãos, que eu acho que vão ser dois brasis aí. Um Brasil tecnológico que não funciona, e um Brasil que conversa com os cavalos, que é esse irmão com problemas... Eu acho que ele é esquizofrênico, estou descobrindo ainda. Preciso consultar minha amiga Cíntia Verde, para saber se ele é esquizofrênico ou não. Mas são dois brasis que não se enquadram bem e que farão uma viagem. Altair, tem duas frases que, em outras entrevistas de estética, para mim, são bastante basilares, assim, para... Uma, primeiro, é que o escritor teria que ser uma figura de intervenção. Ele não pode ser passivo diante de tudo o que acontece. E a segunda, também, do sabotar a realidade, trabalhar ela até, enfim, um ponto. Eu queria que tu comentasse essas duas afirmas, porque eu acho que algumas questões... E outras vezes já falamos sobre a questão da teoria da literatura ou se aplicar mais ao dia a dia. Eu te pergunto isso, a intervenção do escritor. Trabalhar a realidade de uma forma, enfim... Ver o que pode interferir na realidade. Não ser um escritor passivo, fazendo romancezinhos, os caras, os caras, os caras. Eu acho que ficou assim, é aquilo que eu penso como base. Às vezes a gente fala algumas coisas, depois o processo pessoal acaba mostrando que ela é uma bobagem, a gente passa por cima. Eu acho que a própria identidade de uma pessoa é muito transitória. Mas são coisas que eu ainda guardo comigo, assim, são valores que eu... Acho que desde que a primeira coisa que eu escrevi, eu tinha isso como ideia. Às vezes a gente recebe uma porrada daqui, outra dali, dizendo, ah, quer se achar demais e tal. Não. Eu acho que todo escritor é uma pessoa que pertence a esse mundo, uma pessoa normal, mas que tem as suas convicções. E a mim é que o escritor não pode ficar passivo diante de uma pretensão de realidade. Ainda mais hoje, que a gente vive tanta era de simulacro, de falsos símbolos, de falsas informações. Eu acho que o escritor... Qual é a função da literatura que restou, na minha opinião, é sabotar a realidade. Eu até digo assim que o escritor, ele tem uma... Se ele tem desvantagens diferentes, por exemplo, ao jornalista, ele tem uma pequena vantagem, que é poder ser falcatrua, eu digo assim. Ele pode ser basilador de uma contra-estrutura de realidade. Eu acho que esse é um direito que o escritor... E quase um dever do escritor de desconstruir alguma realidade. E por isso que eu acredito nessa ideia de intervenção. Eu adoro usar propaganda, usar indústria, os objetos. Eu tenho paixão por objetos, por essa indústria que constrói uma realidade, seja ela uma realidade material, física, seja ela uma realidade metafísica, através de informação. Eu acredito que o escritor tem que intervir. No conto, eu acredito que o conto é um pouco mais poético. Parece que o conto sublima um pouco mais. Agora, eu tenho certeza que o meu segundo romance e essa ideia que eu tenho para o terceiro romance, todos eles estão falando de Brasil também. Eu sei que eu estou falando do meu bairro, da minha rua, da minha cidade. Estou falando de Brasil. Talvez eu não consiga atingir aquele limite que seria o Supremo, falar da humanidade. Eu não sei que é muito novo para isso, mas eu tento interpretar o Brasil. Eu tento de alguma maneira dizer as ideias que eu tenho de Brasil. E essa contra-realidade que o escritor deve apresentar, no teu caso, é a linguagem, por exemplo, porque a medida em que tu fala de Brasil, ou tu fala dessas coisas que o caso tu deve falar, tu também não estrutura a tua prosa como uma narrativa mais tradicional. Ela é, principalmente, teus contos, estão numa linguagem que, por vezes, se aproxima da purestia, por vezes, se apropria de determinados efeitos, e, por vezes, parece ela própria um objeto manifaturado. É, eu acho que a linguagem já é um efeito, assim, porque cada escritor vai ter essa alternativa. Eu digo que a minha alternativa, eu tento negar a tal da linguagem que se diz normal. Eu escuto de alguns colegas dizer assim, eu escrevo no português empobrecido, tentando representar a linguagem usual. É que eu acho que a linguagem usual já é uma construção também. Eu sempre acho que por trás tem sempre uma construção. Tudo é construção. Eu não acredito nessa inocência. Não acredito que a rede social é algo inocente, é uma conquista da humanidade. É uma construção. Ela tem nome, inclusive, tem marca, tem alguém que ganha por trás. Eu acredito que não restou mais natureza. Tudo é uma construção. E a linguagem também deve ser um objeto de construção, nesse caso, de reação contra. A linguagem tem que ser desafiadora. Eu acho que o que restou a literatura é ter dois mil leitores, mil leitores, mas ser desafiador. Eu confio muito nessa ideia do desafio. Muita gente interpreta como, ah, o escritor quer aparecer. Não, o escritor quer construir uma linguagem própria e, de alguma maneira, que reaja contra a tal da normalidade. E, com certeza, Carlos, o caminho da linguagem é uma resposta, talvez, a essa pretensa normalidade. E dentro da questão da linguagem, quais são os ingredientes, se é que a gente pode falar assim, que destacaria nesse livro que foi premiado e ganhou o prêmio Mostra de Esquilha 2013, o Enquanto Água? O que o tornou diferente dos outros ou o que o levou à premiação na sua avaliação? Bom, primeiro, eu fiquei feliz com a avaliação do Carlos, o André Moreira, eu acho que foi na feira do livro, quando o Carlos disse que havia uma pequena mudança, um pequeno degrau ali, eu interpretei assim, que havia subido um pequeno degrau. A gente vive com a linguagem e a gente também tem o carnaval da linguagem, também tem o desvario da linguagem. Como escritor jovem, a gente delira um pouco demais e eu acho que, enquanto água, eu dei um passo um pouco mais equilibrado. Eu consegui reter um pouco toda aquela verborragia, vamos dizer assim, e eu consegui controlar essa linguagem. Eu achei que, para mim, o que me satisfez nesse livro foi esse equilíbrio. Se é que é possível, para quem gosta de experimentar na linguagem. Mas eu senti, como escritor, um passo de maturidade. Havia encontrado um texto mais maduro, havia respeitado mais aquilo que o conto quer dizer. Esse foi o passo que eu consegui perceber. E outra, sim, uma coisa que me agrada muito é perseguir algo. Vou escrever um livro sobre água. Vou perseguir algo. Eu sou muito engenheiro nesse sentido. Se me dão lá, escreve sobre esse copo aqui. Eu vou perseguir esse copo. Eu acho que, enquanto água, eu consegui perseguir a matemática. Talvez isso tenha domado a linguagem chucra e tenha me satisfeito por isso. Talvez a perseguição de um objetivo tenha me tornado um pouco mais, entre aspas, retido. Então, eu fico que me agradou no Enquanto Água. Pegando essa questão da linguagem, tem um conto no Enquanto Água, que é o Dois Afogados, que tu utiliza sinais de trânsito, coloca graficamente sinais de trânsito nas partes do livro. Nesses casos, vem, em primeira forma, o conteúdo, vem tudo junto. Como é que funciona, assim, no teu processo de criação? Bom, desse conto aí, na verdade, quando eu pensava no título, eu percebi que as placas de trânsito tinham que aparecer. Eu tinha uma grande dúvida sobre título, o primeiro título banal que viria nesse conto, o Dois Afogados, era sinais, e aquela coisa toda. Eu percebi que as placas sempre apareciam. Eu acho que eu... No novo livro Terra Vussa, ele é todo assim. Terra Vussa é um livro que aponta as coisas. Eu acho muito legal essa coisa, assim, do Terra Vussa, o livro que... esse que virá, né? É que é um livro que aponta com o dedo. E eu percebi, de onde é que veio isso, que apontar com o dedo, de dizer... Ah, era um copo d'água assim. E poder mostrar o copo d'água, poder mostrar a imanência da coisa. No Terra Vussa são fotografias que aparecem, o tradutor recebe umas fotografias e é meio que um desafio para ele ter que escrever sobre aquilo. E ele mostra as fotos. Todos os objetos que ele cita, ele mostra as fotos. A exceção de um, que ele descobre o objeto que não se deixou fotografar. Pela influência do Zé, não é o livro, né? Sabe o que eu fiquei pensando de onde veio isso? E por incrível que pareça, às vezes a gente vai pegar a minha geração com uma geração de televisão, né? Num outro conto que repete, 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 eu percebi que era uma influência no exemplo do Zé, não é o Jerry. Incrível. É um conto que eu não recordo agora. Ah, eu recordo sim. É um conto que eu repito assim, cobras e ratos, cobras e ratos, cobras e ratos. E eu vi que veio um desenho animado. Agora, essa influência do assim, 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 de apontar, isso é Pequeno Príncipe. O começo do Pequeno Príncipe. Talvez tenha me marcado tão fortemente lá no começo, no começo de leitor. O nisto do Pequeno Príncipe, ele fala, era uma cobra, assim. Mas tu mostra as fotografias, né? Porque o Kurt Vonnegut, também tem os livros em que aparecem os desenhos que fica sendo mais espancante, por exemplo, em que tem uma história com uma coisa. que, ah, passamos em dezembro para você ver que eu acho que é também isso que está falando. É, vai. E usa fotos mesmo. Usa fotos. Eu lembro muito do Eclesiô, no africano, que ele faz um jogo assim, né? Só que o Eclesiô, ele depois. Aí só me deu a confirmação de que é um recurso interessante, né? Mostrar. Eu lembro também do Francisco Dantas, que foi Vara da Memória. Vara da Memória. Tem uma paineira. Acho que o primeiro livro que eu vi, assim, de literatura adulta, que tinha uma foto que ela se dizia, né? Uma paineira. Ele disse que estava perto dessa paineira, e ele mostra uma foto de paineira. Eu acho que é um recurso muito bonito. Hoje, que o livro está precisando tanto reagir, né? Às outras mídias, né? Tão visuais. Eu acho que, às vezes, usar a linguagem visual, ela dá um recurso, né? Forte também. Me agrada esse tipo de coisa. Falando em contos, no Núcleo das Estrelas, eu acho, assim, um conto distinto dentro do livro. E, enfim, pela forma como você trata o narrador e também pela relação com a água, com um efeito dilúvio, com um doutor em semiótica. E aí, eu já te faço essa pergunta. Tem uns caras aqui do Rio Grande do Sul que eu vejo fazendo muito bem a transição entre o que é acadêmico e o que é público. Então, não sei se ali, quando estava fazendo o conto, chegou a ver um pouco desse tipo de coisa que faz muito bem, que é essa... Esse conto, ele tem uma dívida total, assim, com sala de aula, o meu trabalho como professor e também meu trabalho, vou chamar assim, como estudante. Porque é um conto que, na verdade, mostra esse vício que a gente tem também, primeiro, de o narrador. Eu acho uma coisa esquisita quando tem que escrever um trabalho e botar o narrador. Quando é narrado é a primeira pessoa, o narrador. E eu disse assim, vamos dizer, é tão divertido falar o narrador, você passar a bola para outro. Nesse caso, eu faço a transição do narrador que está narrando e perde o poder narrativo. Se torna um objeto também, um objeto que transita como qualquer outro objeto do conhecimento humano ali, como todas as teorias transitam. Na verdade, o conto é plasmático. Eu acho que esse é o termo. O livro não é todo de água, ele é de fluidez. E um dia, conversando com professores de física, dois discutindo sobre plasma, eu achei interessante essa coisa do plasma, que é uma maneira de liquir fazer tudo. Eu acho que isso traduziu um pouco a nossa era, pegando um pouco de balma, um pouco de liquidez, eu acho que ele traduziu um pouco essa era de as coisas perderam os limites e ser atravessado para o conhecimento. O conhecimento não é teu, ele acaba se diluindo também. Eu quis que ele encontre nessa linha, mas evidente que ele tem uma ironia muito forte às citações. O tempo todo, as citações, ápuda, aparece no fim. Então, essa brincadeira das citações, o próprio inferno, o diabo das citações, do companhão, aparece aí, essa coisa do citar, 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 o tempo todo como uma espécie floresta de símbolos que a gente acaba tendo hoje. O discurso de uma montagem monta o discurso de outro para que aquilo esteja o que é o discurso. É, eu acho que tem esse barato assim no conto, eu gostei de brincar com isso. É um dos contos que mais me divertem até hoje, do livro, e que me divertiu escrever, porque era exatamente uma espécie de vômito daquilo que a gente tanto recebe, tanto discurso pelo discurso pelo discurso. A gente vive muito isso, que é a perda da natureza que eu tanto falo. É muito difícil hoje a gente encontrar algo que a gente possa olhar com um olhar natural. Eu digo olhar com a imanência, olhar para um copo e saber, tentar entender como natureza. A gente olha para um copo e na verdade existe uma série de discursos sobre isso aqui, sobre o vidro, sobre a água. A gente é poluído, atravessado o tempo todo. É muito difícil olhar para uma paisagem e ter ela mesma. Eu acho que isso é impossível. Talvez esse seja o verdadeiro fim da natureza, preconizado por alguns teóricos. Essa natureza de olhar para algo naturalmente. E esse conto tem disso, de ser invadido pelos outros, um discurso que atravessa. As próprias naturezas humanas são atravessadas por outras. Me agrada muito esse conto ainda. Eu ainda acho um conto, para mim, intrigante. Ele ainda me intriga como leitor e eu acho isso maravilhoso. Quando o escritor se intriga como leitor ainda pelo que escreve, talvez seja o ideal que a gente tenha a buscar. é o que eu sinto por esse conto como eu não sinto por nada que eu escrevi. No processo de criação do Enquanto Água levou quanto tempo e tem uma forma que costuma adotar um momento de isolamento, deixa o texto respirar e retoma? Ou cada texto é um texto? Enfim. O Enquanto Água nasceu no período que eu dava aula em ensinos como curso de formação de escritores. E, na verdade, era um tempo que eu estava escrevendo a parede no escuro, terminando, cumprindo a parede no escuro. O cara que meijaria me ligou, me lembra, ah, quero ter aula de conto. Eu falei para ele, ah, mas eu estava tão desiludido com o conto, eu adoro conto, mas eu estava desiludido com o que eu escrevia. E eu falei para ele, pô, mas eu estou meio que estou fora do conto, assim, ele que está fora do conto, nada. Ah, te prepara e tu vai ser o cara que vai dar cadeira de contos. E eu falei, pô, mas eu nem dou oficina de conto. Eu falei para ele, não, mas eu, por isso mesmo, eu quero que tu labore uma cadeira de contos. Deve me reunir algumas vezes, gostei da ideia, só que eu pensei, era um semestre inteiro e é um projeto para que os alunos que pudessem concluir o curso, eles poderiam concluir em qualquer gênero, eles tinham que apresentar um trabalho. E a ideia era como orientar os alunos em apresentar um trabalho, como inserir um livro de contos. Eu quis quebrar aquela ideia de que a gente reúne contos esparsos, né, e eu me lembro que eu montei o meu trabalho como oficina própria, ou seja, eu mostrei para eles o meu projeto de escrita de um livro. Eu me lembro que tinha dois contos sobre água. E eu disse, por que eu escrevi um livro sobre esse tema que me encanta tanto, que é a água, essa fluidez? E eu apresentei para os alunos aquilo, olha, eu tenho um projeto assim, ainda não sei como vai ser o caminho, mas eu quero fazer um projeto de um livro de contos, não são contos que eu vou reunir soltos. E comecei a trabalhar, naquele semestre eu também estava escrevendo. E era muito legal, às vezes eles apresentavam os contos deles, eu apresentava o meu, discutimos juntos, por isso que ao final do Enquanto Água eu homenageei todos os alunos que participaram da leitura, da maior parte do livro, o Núcleo das Estrelas é um conto que não é daquela época, é um conto posterior. Acabei reunindo, o Carpinejara até disse assim, a melhor coisa que aconteceu no curso de formação de escritores foi o teu livro. Ele disse, até agora foi o teu livro, o maior fruto que saiu, porque eu escrevi durante aquele período no curso. Então foi bem projetado, eu digo que foi um livro arquitetado, as sessões foram pensadas também, eu percebi que havia grupos de contos que se enquadravam aqui e ali, o Núcleo das Estrelas são contos que surgem depois e é o balizador do livro todo, eu digo que a leitura do Núcleo das Estrelas é a leitura do livro, ele meio que dá as chaves de leitura do livro e ele foi sendo organizado. Eu acho muito legal pensar que a gente pode ter uma empresa, vamos dizer assim, artística, que é pensar uma obra. E há um ritual no momento da ideia escrita? Não, esses papeizinhos é que provam isso, assim, demora muito sobre a ideia, eu sempre escrevo depois que a ideia está pronta na cabeça, não escrevo nada, assim sem que a ideia esteja, pelo menos um caminho, mesmo que depois a escrita, a prática mesmo, desvirtua esse caminho. Eu escrevo à mão, eu costumo pegar um caderno e deixar pelo menos uma, eu falo de um canguru no caderno, desde que eu tive um caderno que tinha uma espécie, bolsa de papel ali na frente, que podia encaixar esses escritos avulsos, nunca mais encontrei um caderno assim, eu colo um envelope ali, corto no meio do envelope, colo um envelope e ali vou enfiando esses avulsos, escrevo à mão, vou anotando, às vezes surge um diálogo assim, que tu não sabe de onde é ainda, onde encaixar aquilo, mas eu não despediço, qualquer coisa que eu escrevo eu vou encaixando, precisa ter, vamos dizer, a planta baixa, né, desse edifício, seja ele conto, uma casa conto, um edifício, um romance, eu tenho que ter a planta baixa do que eu vou escrever. Tem um momento atual agora dos edifícios, então, começar um ano de setembro tem outro em mente. Na verdade, sim, eu usei o, eu acho que eu me desintoxico antes, é incrível isso, porque depois que eu escrevia A Parede no Escuro, eu comecei a escrever os contos, e foi muito bom, porque talvez eu tivesse repetido, A Parede no Escuro teve uma coisa que pediu uma repetição, os narradores se cruzavam, a questão das linguagens diferentes se cruzavam, eu recebi umas críticas da Argentina e da Espanha, ele saiu na Argentina e na Espanha, e que dão conta disso, o quanto nas outras literaturas a pluralidade de vozes não é tão comum. Olha, o melhor texto que eu li sobre literatura atual brasileira foi sobre um escritor chamado Juliano Oscar Ortiz, que lê muito da literatura brasileira, eu não sei se ele lê em português, eu não tive acesso, é um escritor e que também é muito leitor, e o que mais impressiona a ele sobre literatura brasileira é a pluralidade, seja ela de autores diferentes, a gente tem uma pluralidade muito grande, a gente chegou a um ponto que a gente esfarelou tudo, a gente tem literaturas localizadas, e estranho que o processo deveria, histórico, deveria ser o de pastorização, todo mundo fica igual, é um processo que é muito comum, até a gente nota o cinema perdendo características individuais, claro, sempre com cineastas resistentes, mas o processo de pastorização é meio que geral, ele vai acontecer na cultura, ele já aconteceu no jornalismo, eu noto às vezes notícias muito parecidas, provavelmente de agência de notícias, a gente nota isso quando tu olha a notícia sobre ti mesmo, e tu nota como ela pastorizou, às vezes o mesmo erro está na mesma matéria em várias outras, talvez alguém tenha começado errado e aquilo pastorizou, por exemplo, dizer que eu sou cronista, nunca escrevi crônica na vida, aquilo pastoriza, era incrível, porque eu sou professor universitário, nunca fui professor universitário na vida, e eu notei que aquilo se repetiu, e esse Juliano, o Juliano, no caso, o Juliano, ele escreveu que o incrível que ele viu no Brasil é que os autores, embora possam ter temáticas parecidas, o Brasil tem essa grande capacidade de ser plural, e a parede do escuro, ele notou que era um pouco o retrato disso, dentro de um mesmo livro, havia pluralidade linguística, e meu medo era repetir isso, eu escrevi um projeto como escritor, eu quero ser um escritor que, bom, tu diga assim, eu tenho isso aqui, e no próximo eu posso te surpreender. Falou sobre os teus livros, não, mais uma questão, e em seguida a gente vai para o intervalo, pois não, vai lá. Pois não, eu ia te fazer uma última pergunta, então, agora, antes do intervalo, que é, se os últimos dois livros, tu considera que eles têm um escuro, uma espécie de dinamítico, um pavio mais comprido, que teve um efeito de explosão, muito mais valendo, que um misto, por exemplo, lança a parede no escuro, passa um período ali, e tu ganha um prêmio, e o aparelho no escuro ganha uma vida, tipo, pelas três meses, depois de ele já ter sido lançado, assim, enquanto a água, agora, com o prêmio, ocorre um voto ao parecido, dois anos depois do lançamento, que ele causa uma ordem de discussão. É, mas a discussão é entre nós, né, eu sempre digo assim, existe um universo, uma bolha literária, somos nós, os leitores, somos poucos, somos poucos, o pessoal diz que eu reclamo demais, mas assim, a gente, às vezes, espera uma dimensão um pouco maior, do leitor comum. Eu já conversei contigo sobre isso, até o Carlos André ter uma ideia de que, não adianta, há um tipo de literatura que vai ficar restrita a esse universo, né, mas o que eu queria responder, e na verdade a sua pergunta não é essa, né, eu quero responder a tua pergunta mesmo, eu acho que a editora tem um papel fundamental também, né, eu lancei aqui por um corajoso, meus primeiros livros, o João Moro Santos, eu não consigo chegar com aqueles livros mais, eu tenho uma angústia ao falar disso, muito grande, que a angústia é assim, eu estou traindo as pessoas que confiaram em mim, que me leram, eu não sei, acho que eu entrei numa outra fase mesmo. Talvez, aquela pessoa mais ingênua, mais deslumbrada com a palavra, tenha sentido lugar a uma pessoa que, tendo recebido uma porrada daqui, outra dali, tendo aprendido um pouco, eu não fiz oficina, aprendi minha oficina sim, né, recebendo uma resenha, uma crítica, conversa, talvez eu tenha me moldado na parede no escuro, a parede no escuro é um livro que eu releio, não todo, mas eu releio alguma coisa, e ainda olho para aquilo e digo, isso aqui sou eu, quando eu releio os livros anteriores, eu não consigo me enxergar mais, eu tenho uma grande, eu vou usar a palavra, eu tenho vergonha quando eu olho aqueles livros assim, mas ao mesmo tempo eu penso, pô, mas se ele escreve, ele diz, se confia nesse cara, talvez ele tenha visto ali a semente do que viria, talvez ele tenha enxergado um processo ali, e eu acho que eu tento me desintoxicar sempre a cada livro, as minhas agentes dizem que eu morro a cada livro e renasço, acho que é legal a metáfora, porque eu fico realmente triste quando entrego o livro, me dá uma sensação de orfandade, e também respondendo a pergunta anterior, misturando as duas, eu acho que quando eu terminei a parede no escuro, eu quis me livrar daquela ideia, eu não posso repetir, e eu escrevi um livro de contos, para me desintoxicar, ao terminar um livro de contos, eu comecei uma coisa, que eu não sabia onde ia dar, mas vi que era um livro de romances, eu achei que eu estava escrevendo poesia, e na verdade eu percebi que é um poeta, que até é por trás, ao terminar eu escrevi duas peças de teatro, que são inéditas, mas me desintoxicaram muito bem assim, em seis meses eu fiquei com peças de teatro ali, trabalhando, e agora eu estou com a ideia de um romance novo, eu acho que trocar de gênero também ajuda, trocar de gênero que ventila de outra maneira, e talvez evite essa repetição, eu tento não me repetir, eu tento assim, a cada livro ter um narrador diferente, um processo de linguagem diferente, se alcanço, bom, daí é outra história. Walter, esgotamos o tempo do primeiro bloco, a gente vai para um rápido intervalo, e na sequência a gente volta com a segunda parte, do Frente a Frente. Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do escritor Altair Martins, para entrevistá-lo, contamos com a presença dos jornalistas convidados, Carlos Moreira, repórter do jornal Zero Hora, Ricardo Gruner, repórter do jornal do Comércio, e Luiz Gonzaga Lopes, repórter do jornal Correio do Povo. Volta aí. Saindo no forno em setembro, terra avulsa, é um homem que está em um apartamento, 65 metros quadrados, e cria um país, é por aí o caminho, que os leitores vão conferir no segundo semestre. Olha, espero assim, a impressão que eu tenho hoje, assim, do livro, estou até, fiz uma revisão há pouco, agora é aquele processo, manda para a editora, é um processo que a gente tem que estar muito racional nesse momento, assim. A impressão que eu tenho é de um livro ter mais leveza do que tudo que eu tinha escrito até então. Eu senti uma leveza no livro, pessoas que viram humor, assim, lá da editora, disseram que tem um certo humor, não sei se tem humor, não sei se tem capacidade para o humor, mas ele é mais leve, ele é mais, talvez, desleixado, em termos de linguagem. E esse país? Pois é, esse país, na verdade, surgiu assim, o meu personagem, trancado num apartamento, ele, o mundo dele é meio literatura, ele escreve, que é o nosso mundo, todo mundo que gosta de livro, meio que vive, às vezes, naquele universo dos livros, e ele traduz um poeta da Nicarágua, e a influência desse poeta da Nicarágua traduzia, na verdade, confrontar duas realidades, até, o meu personagem desenvolve uma teoria de tradução, que para traduzir, é preciso adotar outra mãe, é preciso encontrar uma outra mãe, uma outra realidade, ele diz que é ter um vínculo de umbigo, e ele traduz do espanhol, ele é um tradutor do espanhol, e ao traduzir o Javier Lucerna da Nicarágua, ele se influencia e começa a escrever também. Isso leva a fazer um paralelo entre dois países, entre um país minúsculo, que é a Nicarágua, um país de cinco milhões de habitantes, e o Brasil, o novo Brasil, ele faz uma relação muito curosa, esse termo novo Brasil, o Colafon redondar para 200 milhões de habitantes, e o que, na verdade, a literatura mostra ao espelhar dois países, que não interessa se tem cinco milhões, não interessa o seu PIB, não interessa o seu IDH, o que interessa é que a literatura consegue, muitas vezes, traduzir a medula de cada um deles. E ele nota o quanto o Brasil não tem de Nicarágua, o quanto nós nunca tivemos uma revolução verdadeira, no sentido de estabelecer, o período de ditadura, por exemplo, ele acha que nós tivemos, ele acha, tem coisa que eu não concordo, deixar bem claro assim, que nós tivemos aqui, 70 milhões de somocistas, comparando a Nicarágua, e pouquíssimos tentaram fazer uma revolução. Ele acha que, se Che Guevara tivesse feito a revolução aqui, ele teria sido entregue no segundo dia. Então, é uma opinião dele assim, de que nós não tivemos uma alma revolucionária, que, na verdade, nós estamos em uma espécie de comodismo. Eu li uma coluna do Veríssimo, que eu achei muito curiosa, sobre a tourada na Espanha, a tourada em Portugal, que o jeito português nos impregnou, o jeito de não matar o touro. Se na Espanha se mata o touro, é um final, pelo menos, sanguíneo para as coisas. Nós temos realmente um jeito que é meio de apaziguamento, e que ele entende no caso dele. Ele é alguém que não tem uma mãe legítima, ele nunca conheceu uma mãe legítima, ele teve mães de adoção, e o quanto o Brasil tem esse talento de adotar. É um talento brasileiro. A minha família toda foi uma família adotiva. Eu, na verdade, sou filho da minha mãe mesmo, até que ela prova o contrário. Mas eu noto, sim, a minha família foi, a minha mãe foi adotada, a minha mãe adotou, tenho uma irmã adotiva. No Brasil, a gente vive muito essa coisa de dar os filhos, o dar os filhos, que parece ser um desprendimento, que, na verdade, muitas vezes tem uma causa, muitas vezes, econômica, e que, entretanto, encontram lá. O Brasil é um país que ele tem essa coisa das famílias se agregando a uma relação curiosa da nossa formação familiar. ainda se vive esse tipo de movimento. Bem menos. Ou, porque me parece, hoje, claro, na relação dos pais, das pessoas desta mesa, talvez, mas acho que, atualmente, esse tipo de congregação que tu diz, ele parece um pouco mais brutal, muito. Ele parece um pouco menos, mais porta fechada. Concordo contigo. Acho que esse novo Brasil, também, ele meio que foi eliminando esse tipo de processo, até pelo desenvolvimento do país. mas o termo dar a uma criança, isso sempre ficou na minha memória. Deu para criar? É, deu para criar. Foi criado, filho de criação. A minha família eu ouvi muito disso, assim, na família da minha mãe, era minha mãe, filho de português, eu tenho um tio negro e um tio alemão. Um tio alemão, que eu digo assim, até o sobrenome verdadeiro tinha um sobrenome alemão, uma mistura completa. Mesmo que no colégio eu tinha um tio negro, eu pensava, mas todo mundo tem, eu imaginava que todo mundo, era normal aquilo. Então, essa coisa de agregar, como o brasileiro consegue agregar, como nós somos fernamente fechão com arroz, como a gambiarra é uma marca da nossa cultura, juntar coisas, conseguir agregar. A gente não tem, a gente não, 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 apesar de sermos, porque nós, na verdade, misturamos tudo, temos uma capacidade muito grande de misturar. Isso também está no, no lado ruim do país, que é essa coisa também de, do próprio não confundir o público privado, confundir claramente os limites das coisas, a gente tem muito disso, a lei deve servir para mim, não é uma lei geral, todo mundo deve ser multado, menos eu, o bom senso deve estar acima de qualquer lei, a gente tem isso também, essa mistura. Eu acho que ele está tentando entender o país dele, esse meu personagem, deixar bem claro, é o Pedro Vicente, é o nome dele, e a Nicarágua ajuda ele a entender, por ser um paizinho pequenininho, também eu entendo esses limites geográficos, é mais fácil fazer uma revolução na Nicarágua do que uma revolução no Brasil, que está em tanta milhões naquela época. Então, essa de um dia que eu fiz, essa tua literatura, justamente voltando a um tempo, tipo, anos, 70, enquanto tu falava do teu livro, me lembrava de outras experiências que eram de interpretar o Brasil por uma literatura que hoje até parece que não dialoga muito para os autores mais jovens, como a do Elas, que era o Brandão, em Zero, por exemplo, J.J. Veio que usava aquelas alegorias muito fortes, a própria ideia de produzir o Brasil como uma literatura mais experimental, que o TES, inclusive, fala que é algo bastante dos anos do tempo, parece algo que está te dedicando agora, é muito um elo, é interessante. É, eu estou me deliciando, na verdade, eu acabei descobrindo uma coisa no Terra Vulsa, a parede no escuro é o nível de pai, e eu vi isso por aquilo que o livro, como ele foi lido. Até, eu não me lembro se no meu mestrado, que foi a parede no escuro, tinha alguma coisa sobre paternalismo. Eu me lembro que patriarcado, sim, havia uma noção disso. Eu acho que a parede no escuro, ela pega bem aquele momento da minha geração, assim, acaba uma ditadura, mas a gente não sabe o que fazer. E acaba uma ditadura e surge o medo de qualquer ato repressivo, tudo é opressão. Isso gerou o descontrole geral, hoje, assim, sala de aula, o professor sente muito isso hoje, tudo é opressão, a gente pisa em ovos o tempo todo. Se a gente não repreende um aluno que está abusando, né, do seu poder democrático na sala de aula e ocupando espaço todos, monopolizando espaço, se tu não faz isso, tu é um professor que é frouxo, é um professor que não controla a disciplina. Se tu disciplina, tem o risco de ser opressor. A gente vive um limite muito sutil. Eu acho que isso está em todos os limites, em todas as áreas, né, eu vejo no direito também o limite entre cumprir a lei parece, arrisca, né, parece ser opressivo, às vezes. Então, a gente vive um período de transição muito complexo. Eu acho que a parede no escuro, ela pegou esse período da crise daquela figura pilar, que era a figura do pai, que se confundiu com a ditadura, com o patriarcado. E eu fui descobrir no Terra Avulsa que ele fala de mãe. E quando eu descobri que falava de mãe, não sei, eu estou escrevendo sobre família brasileira, sei lá sobre o que que eu estou escrevendo. E aí não era intencional, mas eu descobri que país é mãe também, né. Até tem um momento que dois personagens dialogam na Terra Avulsa e um diz assim que para o Borges da Argentina, apesar de ser feminina a palavra, ela era essencialmente masculina. E eu fiquei pensando, né, o Brasil, para mim, ele tem muito de materno. Ele tem muito dessa ideia, assim, do passar a mão, do adotar, do misturar. É uma terra que adotou todo mundo. É uma terra também que todo mundo veio para cá e todo mundo se misturou. Há uma relação de... Nós tivemos, temos racismo, é óbvio que nós temos racismo, né. Mas eu assisti um programa dos pracinhas brasileiros na Segunda Guerra Mundial. E aquilo diz assim, o Oscar tem no que eu disse. Na Segunda Guerra Mundial, o ex-verso brasileiro era todo misturado, comiam na mesa marmita, negro, branco, mulato. E os americanos, sim, ó, o pelotão americano, só o comandante era branco, não comiam juntos, mas não apartai de militar. E que o Brasil, quando entrou na Itália, acho que alcunos italianos. Como é que aquilo estava todo mundo junto? Na verdade, o que a FEB brasileira fez foi também uma campanha dizendo, ó, isso aqui é Brasil. O Brasil é isso. Nem nós sabíamos que éramos assim. Nem a gente sabia que a gente era tão misturado, né. e lutar contra alemães no Monte Castelo, lá naqueles montes todos. Isso me orgulha, dizendo assim, no fundo, a gente estava mostrando que às vezes ia lá o branco juntar o negro ferido e trazia. Estou idealizando, porque nós tivemos uma guerra, evidentemente. Mas quando escuta esses veteranos falando disso, para eles era tão normal. Eles não estavam com bandeira. Eu acho que isso é um pouco o Brasil, esse feijão com arroz nosso. Por isso que eu acho que a gente é mais mãe do que pai, nesse sentido de que a mãe, ela sempre encontra um lugar onde agregar. É a tese que um personagem não usa ali, né. E na qual eu acredito também. Então, está me agradando ver que eu estou escrevendo, sei lá, sobre a família brasileira ou sobre esses pilares, né, pai, mãe. Não sei. Quero ver como é que isso vai terminar, de onde é que eu vou chegar. Então, eu queria fazer um corte para falar de mercado, de público, porque o escritor sempre sofre um pouco isso. Eu parto de uma frase de uma entrevista do Rui Cortácer, que ele diz que o escritor, ele não pode aceitar além da gravidade, ele não pode deixar o livro cair das mãos do leitor. Então, partindo disso, um escritor dificilmente chega a grande público, dificilmente, e tu mesmo ganhando diversos prêmios, a gente sabe que edições são, às vezes, mil, três mil exemplares, um cara com uma rede maior ganha dez mil, assim, enfim, queria que tu falasse um pouco dessa relação do escritor escrever ou não para um público, se tu tem essa preocupação. Eu não tenho muita preocupação, assim, na verdade, hoje não dá para dizer que eu não penso nos leitores que eu tenho, eu penso assim, às vezes o pessoal comenta, ah, gostei de tal coisa, e tu começa a perceber, na verdade, eu não sei quais são as minhas marcas, eu fui aprendendo muito com aquilo que se leu sobre o livro. Quando eu escrevi lá o Como a Seu Mestre Terra, em linguagem poética, eu não tinha aquela ideia, na verdade, eu adorava a Ligue Barenza Rosa, adorava Drummond, e fui escrevendo com aquilo que eu gostava. E aí eu fui me moldando um pouco, então dizer que, ah, o leitor não influencia, influencia. O que não influencia é a regra de mercado mesmo. Eu sei que, na verdade, eu brinco assim, eu nasci trouxa e vou morrer trouxa. Não nasci para ganhar dinheiro, se eu fosse trocar de profissão, eu sei que eu trocaria ou ia para teatro, ou ia para... coisa que não dá dinheiro. Já sei disso, sabe? Eu não consigo me ver como um amigo meu que largou, eu não vou dizer profissão, senão ele vai saber quem ele é, né? Mas largou uma profissão que eu acho nobre, bonita, e foi vender sacola plástica. Não que vender sacola plástica não seja nobre, mas ele abriu uma fábrica de sacola plástica só para ganhar dinheiro. E fica assim, putz, eu não quero isso para mim, sabe? Eu tenho uma fábrica de sacola plástica porque eu lhe dou dinheiro. Mas eu não gosto de ganhar dinheiro, mas eu acho que é perder dinheiro mesmo. Nesse sentido, o livro impresso ou o e-book consegue enxergar o futuro nesse sentido? Eu sou meio pessimista, né? A Parede no Escuro não vendeu a primeira edição ainda. É o meu livro que mais vende, assim. É o livro que eu recebo cheques de direito autoral altíssimos, assim, de 80 reais. Então, é isso aí, né? Na verdade, durante o Prêmio São Paulo, foi um período que eu achei simbavão. Eu enxerguei essa primeira edição rápido, mas ele teve aquele boom, né? Parou. Não, eu acho que não é um livro animador, ele é um livro pesado. O Carlos, nosso amigo da palavraria, que é um leitor, ele disse assim, pô, esse livro não deixa o cara respirar o tempo todo, ele é pesado, ele é pesado, ele é pesado. E eu disse assim, pois é, eu não tinha noção disso, acabei criando um universo simbólico, que é isso mesmo, parede no escuro, é um livro emparedado mesmo, assim, né? É um livro escuro. Quando ele ia ser traduzido na França, havia uma dúvida, né? Eles tinham três cítulos que eles iam traduzir. E o motivo da negação foi, é um livro muito escuro, não é solar, não tem cara de Brasil. E eu fiquei assim, bom, fazer o quê? Eu não vou escrever um livro solar por conta disso. Então, eu digo assim, quando eu falo que eu tenho pouco leitor, eu tenho pouco leitor, eu não sei qual é o limite de leitores que a gente tem. O e-book seria um caminho? Não sei, eu já vi um relato que disse que, por exemplo, na minha editora, eles acham que o Mimia Literatura não é para o e-book ainda. Eu já vi o relato, por exemplo, de que o e-book, em alguns empreendimentos brasileiros, não deu resultado ainda. Tenho dúvidas sobre o e-book, acham que é o caminho, não tenho dúvida de que é irreversível, nós chegaremos aos e-books. O que me preocupa nessa loucura toda é a tal da droga do novo, de achar que a gente tem que estar no e-book o novo pelo novo pelo novo. Isso me assusta. Muita gente, o que eu acho de vantagem no e-book, por exemplo, não tem peso. Eu posso ter acesso a tudo, mas me preocupa esse acesso a tudo. Me preocupa essa cegueira da quantidade, de ter, eu posso ter 5 mil livros em qualquer aparelho eletrônico, mas para que eu ter 5 mil? Me preocupa isso. Como é que a gente vai se habilitar com a quantidade? Como é que a gente vai se habilitar com essa pluralidade de coisas? É o que me preocupa um pouco. Antes mesmo do programa começar, a gente falava sobre a importância de ter bons professores no fundamental, no médio. O que mais pode ser feito para que o Brasil tenha mais leitores na sua concepção? Eu acho que o professor está acabando. A respeito disso. Eu acho que o professor, ele é uma profissão que está acabando. eu noto muito o EAD. O pessoal diz, ah, EAD tem professor. Não, tem instrutor. É diferente. É muito diferente. Quando eu entrei para dar um cursinho, o professor Paulo Simões, professor maravilhoso de português, ele me diz assim, tem uns caras que vão dizer que o professor é comunicador. Não, o professor não é comunicador. O professor tem que ter conteúdo. Aprendi muito português com ele. Eu me lembro que aprendi assim, eu tinha umas dúvidas, sentava com ele, professor, isso aqui, como é que faz? E aquelas coisas do professor, aquele que consegue tornar claro o que está obscuro, ele tinha esse poder muito, às vezes simples, isso aqui, se tem verbo transitivo, dá para passar para a voz passiva. Pô, fascinante isso, sabe? E eu aprendi que, apesar de estar num cursinho, eu tinha que ser professor, não podia ser comunicador. Eu acredito que o professor tem que ter essa intervenção. Eu acho que é intervenção pessoal. Acho que o professor educa até com um toque, hoje está perigoso. Eu digo assim, o cara não pode, tocar num braço para as gurias que tu envolve risco, assim, né? Tocar no braço do aluno também está perigoso. Então, mas o toque, é legal assim, poder, sabe, chegar para o aluno. Agora, eu tive hoje de amanhã uma experiência assim, nesse sentido, um aluno de primeiro ano do ensino médio. Daí eu contei uma coisa do Murakami, Haruki Murakami, um personagem que era o John Walker, o próprio Whisky, assim, do Kafka Beira Mar. E ele ficou fascinado. Na semana passada eu tinha falado isso. E ele foi atrás, apareceu com um livro, um tijolão, assim. E o cara, tu vai ler esse livro? Ele disse assim, tal, pessoal, eu fiquei fascinado, eu vou dar uma lida. Daí, eu abrindo o livro, mostrando umas coisas para ele ali, tu toca no aluno, toca no ombro e tal. Isso é professor, né? E eu temo que a gente venha a perder isso. Acho que o professor é uma carreira que está acabando. Ele está virando burocrata, praticamente. O professor é aquele que instrui, não, o professor, ele também é o que diz não, sabe? Eu sou dessa opinião, talvez isso seja mentido, assim, mas acho que o professor é aquele que também diz não, aquele que diz o limite, aquele que consegue também gerir um grupo de pessoas e isso está acabando. E essa pessoa que me formou, né, os professores que passaram pela minha vida, que me educaram, e olha, com o mimeógrafo, que a gente diz o que se fazia de milagre, né? Recordo de mimeógrafo a professora entregar o poema do Drummond, O Homem e as Viagens, e ela ir lendo gradualmente aquele poema, em voz alta, e eu acompanhando verso a verso, a delícia daquilo ali, aquele contato, né, do professor que tinha uma voz, ele tinha uma voz, ele não era eletrônico, ele tinha uma voz, e aquela voz, né, tinha toda uma sonoridade, uma interpretação de um poema. Eu temo que o professor acabe, e ele está mergulhado num problema sério, que é o ensino médio. Eu confio muito aqui, e digo abertamente, eu votei no Cristóvão Buarque, e cada dia mais eu digo assim, pô, por que esse cara que ele só 3%? Por que a educação não interessa nesse país, né? Ele tem 3% de votos, você recorde direitinho. Eu escutei ele num programa, acho que foi, não me lembro qual agora, mas foi há pouco tempo, em que ele disse, tem uma coisa básica que está errada no Brasil, o ensino médio está nas mãos dos estados, os estados estão quebrados. Desde, se eu não estou enganado, acho que foi a lei Candir a causa disso, eu não sou político, mas o poder passou para o governo federal, o governo federal tem dinheiro, mas não assume a principal tarefa do ensino, que é o ensino médio. É um momento ali que é um buraco, está nas mãos dos estados, não tem um estado que tem condições de dar um ensino médio, vamos dizer assim, uniforme, decente. Nenhum, nenhum estado. O ensino básico, ele está no município, os municípios fazem, aquilo que eu posso testar, um belo trabalho, um belo trabalho, em nível público, em nível particular, um belo trabalho. O ensino federal melhorou muito. Olha, eu peguei uma transição no ensino federal, que não tinha maçaneta na universidade, investimento na URGS, em laboratório, ele cresceu muito no ensino federal. Pesquisa, o que tem de momento a pesquisa, até promovendo a possibilidade de focatruz, gente que bolsista que fica eterno e aquelas coisas todas. Aproveitando isso que você falou. Eu só vou completar um pouquinho, Carlos Núria, que é isso, eu acho que o ensino médio ele está abandonado e o governo federal tem que assumir o ensino médio, ele tem que assumir. Ele inventa um Enem que é uma prova absurda, uma prova absurda com erros, eu não sei por que ela é feita, mas não é por gente que conhece livros assim, é assustador. ele tem que assumir a responsabilidade, o país vai ter que assumir a tarefa, o programa de aceleração, do crescimento, ele vai ter que assumir o ensino médio. Ele tem que colocar isso no programa de crescimento também, assumir o ensino médio e dar qualidade de ensino. Tem lugar que não tem física, porque não tem professora de física, então se corta a matéria do ensino. É absurdo isso. Desculpa, Fernando, como professor é esse, que você falou agora de mim que é o tema do que eu queria fazer isso também. Há muitas questas, principalmente da academia, ao ENEM, cada vez mais se projetando como aquilo que vai ser a seleção espiritual, o vestibular, provavelmente, deve ser eliminado, em favor do ENEM, em algum momento, pelo menos, a resposta que existe. e o ENEM, ele meio que estanteia a literatura como uma ferramenta de seleção. Não sei se pode ver de ideologia ou alguma coisa, mas, de fato, as perguntas sobre literatura, elas são príncias ou elas nem estão lá. Fala-se sobre diversas coisas. Então, como professor de escritório, como é que tu viu esse quadro? O ensino de literatura também está falho na escola, porque tu fala assim, tem que atrair para ler ou tem que ensinar o programa cronológico para chegar lá nos estimular. Também é um tema que tem escrito muito. É, a gente vive um caos nesse momento assim, que é o professor, ele está no mate sem cachorro, como você diz assim, né? E aí, às vezes, a escola ou dá liberdade ou ela vem e institui o que ela quer. Isso é muito perigoso, assim. Eu trabalho num lugar que me dá muita liberdade. Na verdade, eu trabalho num lugar, eu só estou nesse lugar porque eu construo, ajudo a construir um projeto de leitor. É o que me empreende a esse lugar na escola onde eu dou aula. Eu construo um projeto de leitor com a minha colega Ana Cristina. Nós somos dois professores de literatura em toda a escola. Mas a gente é assim, a gente constrói um projeto de leitor. Eu tenho certeza disso. Não sei quanto a gente atinge, eu não tenho essa dimensão, mas eu consigo ver cinco alunos por curma que saem para ler um Murakami, por exemplo, que investem na leitura. A gente consegue ter uma intervenção, pode ser mínima. Eu acho que o Enem, assim, tem uma coisa esquisita nesse Enem todo. Primeiro, ela é muito mal feita. Às vezes, tem respostas à competência, tem que olhar as habilidades e competências. Para um pouquinho, eu não posso usar literatura só para testar a habilidade e competência de leitor. A literatura é muito mais do que isso. Literatura sem história não é literatura. A literatura desvinculada do tempo, ela é texto literário, meramente texto literário. E o Enem, ele está todo desvinculado assim. Tem uma coisa boa no Enem, já que é uma prova de linguagem, trabalha a pintura. Ok? Trabalha a pintura, ok? Uma, duas questões sobre pintura. O restante é aquela história de que o conteúdo parece algo atrasado. O medo era tal da decoreba. Existe um medo, assim, tudo é decoreba, tudo é decoreba. Só que daí cobra uma questão de pintura, de impressionismo, que diz que tu reconhece o impressionismo, está lá a pintura em preto e branco. Tu reconhece o impressionismo pela exuberância da cor. Isso não é decoreba, quer dizer, isso tu estudou, tu observou. Por que o conhecimento adquirido também, e o Ivan Esqueiro depende muito da memória, por que a memória é ruim? Não, também é importante aquilo que tu adquire. Claro que fazer não decorar coisas inúteis, datas inúteis, óbvio, a gente já passou disso. O que eu sinto muito forte no Enem e que me assusta é a ideia assim, de que o conhecimento ele tem que ter um porquê, ele virou utilitário. Por que tem que saber o sujeito? Se não serve isso para a prática, como não serve, gente? O momento que eu digo que o ensino tem que ser utilitário, eu acabei com o ensino. Altair, e no campo da provocação, alguém já disse que todas as histórias já foram contadas, que o segredo estaria na forma de contá-las novamente. Concorda com essa afirmação? Não sei se todos foram contados, né? Teve até, houve teóricos, talvez alguém possa me ajudar, assim, de memória, mas houve pessoas teóricas que tentaram até fazer uma fórmula matemática, eu não recordo quem agora, o francês, tentou fazer uma fórmula matemática de quantas histórias possíveis. Quantas histórias possíveis haveria? Até uma equação matemática. E as variantes são tantas, né? Que até mesmo a gente pega lá o Pierre Menardo Borges, ele repete a mesma história e é outra história porque mudou o autor. As possibilidades são inúmeras, né? Eu não sei, mas tem muitas histórias parecidas e não me incomoda, às vezes, pegar uma história que eu me diga, mas é semelhante à outra. Aí entra a tal da linguagem, entra a estruturação disso tudo, né? Eu adoro a paródia, por exemplo, que é a possibilidade de reciclar as próprias histórias, né? Eu acho que a forma de contar, ela sempre inova, evidentemente, mas eu acho que é inesgotável o universo das possibilidades, né? Olhar, às vezes, um filme que te recorda um anterior, eu não vejo problema algum nisso, né? Eu acho que nada saiu do nada, as coisas têm vínculos, né? Eu acho muito bonita essa ideia de que é uma teia geral de histórias, né? Como a gente conversou agora aqui, até falando sobre isso, né? De que, no fundo, a gente hoje tem o discurso que renova o discurso e isso tudo forma uma grande rede, né? A gente vive hoje uma grande rede. Eu não vejo problema, eu acho que as histórias não se repetem, não. A não ser por má intenção, né? Altair, o Ítalo Calvino, no milênio, no século passado, fez as famosas três propostas para o próximo milênio. Visibilidade, multiplicidade. Eu queria saber se tu tens também, porque como agora, a gente conversando aqui, vê que tu também tem projetos, apesar de alguma sequência anárquica, tu tem algumas propostas para a literatura, propostas claras de teoria ou propostas como escritor, assim, algumas propostas que tu pudesse criar ou tu já tens, assim, algumas coisas que tu acha que poderiam ser feitas para a literatura ser mais... Hoje, eu acho assim que a nossa primeira conversa que foi aqui, eu acho que é o... Que hoje, hoje, digo assim, eu acho que não é uma coisa que não posso garantir que vai ser a minha verdade. Hoje, eu penso que a literatura tem que, de alguma forma, corroer a pretensão de realidade, aquilo que aparece pretensamente como normal. Sabe? Ah, tem que derrubar a árvore porque nós temos uma estrada que tem que aparecer. Quem defende a árvore? Ah, porque é um bando de vagabundo que está lá deitado na rede na árvore. Quem disse? Sabe? Então, eu acho que a gente tem que cuidar muito disso. Eu sou uma pessoa que... Eu tenho uma ligação com o ambiente, com a natureza. Para mim, eu adorava observar formiga. Para mim, qualquer coisa da natureza vale mais qualquer tecnologia. Eu não sei se a gente... Se eu sou atrasado, mas eu acho assim que há leis da natureza que deveriam ser respeitadas por completo. Então, quando alguém me estabelece que é normal, ou alguém diz, eu escutei de político, de vereadores, de Porto Alegre, dizendo que o Porto Alegre tem que crescer em população. O Porto Alegre estagnou em população. Tem que crescer em qualidade de vida, tem que crescer em IDH. Então, isso tipo de coisa, o escritor escuta e ele tem... Qual é a chance dele? A chance dele é, na sua literatura, dizer que isso não é verdade. Eu também não sou dono da verdade, mas é estabelecer esse debate, né? Dizer que, às vezes, algumas coisas são ditas como normais. Eu acho que as redes sociais hoje, elas parecem natureza. Elas surgiram naturalmente. Ninguém vem dinheiro com isso, não tem empresa milionária que ganha dinheiro com isso. Não foi feito um filme para mostrar que é uma empresa milionária e ganha dinheiro com isso. O próprio Enem divulga isso. O Enem vai lá e põe uma marca de rede social, divulga e não recebe nada. Mas, peraí, é um órgão federal. Então, eu quero que divulgue na empresa também. Essa coisa parece que é normal, né? O que vale para uns. Eu acho que rede social, os nomes que elas têm, rede social é uma palavra pública, mas os nomes que ela tem não são públicos. Telefone é uma palavra pública. Que eu saiba, ninguém ganha pela palavra telefone. Que eu saiba. posso estar enganado. Mas, uma rede social que começa com F, que começa com I, elas ganham. Que começa com T, elas ganham. Elas ganham e isso não é natureza. Não é natureza. Me revolta, muitas vezes, umas noções de gosto que são noções plantadas, né? A gente vai olhar, existem terrenos onde partiram as noções de gosto. E as noções de gosto, elas não são naturais também. Me assustam muito aquilo que aparece como natureza. aquilo que vem me tomando como natureza é inevitável hoje. Se a natureza se perdeu, tudo é produto. Mas me assusta quando isso se manifesta como natureza, sabe? Me parece que ele está mentindo para bobo. E várias coisas, elas aparecem como se fossem naturais. São absolutamente naturais. E aí, quem pensa contrário é louco, é doido, é não sei o quê. Eu não tenho coragem e amo esse pessoal que anda pelado. Acho fascinante essa gente que tem coragem. Às vezes, eu me sinto acobardado. Será que é porque eu não tenho tempo? Eu me fico assim, eu não tenho tempo. Não, não é eu não tenho tempo. Altair, eu sou um covarde. Altair, tempo esgotado. Temos ao final, não temos tempo. E assim, encerramos o Frente a Frente de hoje. Agradecemos a presença do escritor Altair Martins e dos colegas jornalistas que participaram deste programa. Obrigado pela audiência e até mais. Obrigado. Obrigado. E aí E aí Obrigado.